Meu nome é João Paulo Ribeiro Sovinsk, eu tenho 20 anos, sou natural de Guarapó, no Paraná. Para mim é uma oportunidade maravilhosa estar vendo tudo isso aqui. Eu acredito que no momento que a gente está, não podendo ter um estádio cheio dói para nós jogadores, mas com certeza a saúde em primeiro lugar. Eu espero ainda poder ter a oportunidade de jogar nesse estádio maravilhoso com a torcida maravilhosa, o estádio cheio e para mim é gratificante estar aqui em um clube tão grande. Abriu as portas para mim quando eu mais precisei, me deu oportunidades. Só tenho a agradecer. O meu pai desde cedo foi goleiro, desde pequeno cresci vendo ele jogar. Então eu acredito que isso foi um fato de inspiração para mim. Eu era sempre o último a ser escolhido, então eu tinha que sempre ir para o gol. Quando eu não ficava de fora, então começou assim, eu era ruim na linha. Eu era sempre o último a ser escolhido pelos meus amigos e sempre tinha que ir para o gol. Mas assim eu fui gostando, fui criando um sentimento pelo gol. Isso só foi crescendo dentro de mim. A partida perfeita para mim, eu diria que foi como foi a minha estreia, fazendo grandes defesas. Foi como foi contra o Kessilma lá, defendendo o pênalti e podendo sair com os três pontos, que é o mais importante na vitória de todo o grupo. Viu todo o grupo feliz ali também, não deixaram. O clima bom depois, todo mundo dando risada, todo mundo feliz. Isso com certeza é um jogo perfeito para mim. Não poderia deixar passar aqui o João Ricardo, que passou aqui por nós. Com certeza foi uma grande inspiração para todos nós aqui. É um cara exemplo. É um grande atleta, tanto fora como dentro de campo. Um grande profissional. Dependi muito com ele. Com certeza ele, para mim, a partir do momento que ele saiu daqui, virou uma grande inspiração. Todo atleta que sobe da base, tão novo igual eu, com 20 anos, sonha com uma estreia que nem eu tive contra o Concórdia. Sonha com uma sequência que nem eu tive contra o Havaí e contra o Kessilma. Vencer dois clássicos para nós, com certeza, para mim, porque estou começando ainda como profissional, é um sentimento inexplicável. O que agora é manter, eu acho que o mais difícil para o atleta é manter o nível. Então, eu sei que eu tenho que trabalhar dobrado, para que eu possa manter o nível ali. Se eu tiver a oportunidade de jogar, manter o nível que eu tive das três primeiras partidas. E, para mim, um dos meus principais objetivos é deixar meu nome marcado no clube, com certeza, fazer história no clube. A Chapecoense é gigante e eu quero sim deixar meu nome, deixar meu legado aqui, para que um dia, se eu possa sair, ter meu nome marcado no clube. A Chapecoense é gigante e eu quero simular.